CAPÍTULO 4 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, —Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, —Está escrito, —Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, —Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, —Também está escrito, —Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória delas, e disse-lhe, —Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, —Vai-te, Satanás, porque está escrito, —Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, —A terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar, e a dizer, —Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadoras. E disse-lhes, —Vinda após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemunhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão.